Olá, estou aqui de volta com Civilization V, exatamente de onde parei. E como eu acho que isso vai virar tradição, começar o vídeo atacando bárbaros. Muito bom, muito bom. Eu faria o laria agora, só que não compensa, porque eu não preciso, não, eu posso precisar. Eu posso precisar da pirâmide, mas acho que não vai dar tempo pra eu fazer pirâmide. Eu vou... isso, eu vou pegar matemática. Eu não tenho mármore no meu território. Pesquisa, eu daria se você tiver mármore. Comércio, se você vai vender uma espécie para um país, não venda por menos que 5. 7 é o preço ideal. Então, eu vou vender, porque eu tenho vinho pra caramba. Eu tenho uva, tá? Não é vinho. Não, tudo bem, agora pode chamar de vinho, porque ele está comercializando. E a Holanda quer ser amiga minha. Eu vou aceitar. O que eu estava falando antes? Eu esqueci. Que triste. Acho que era alguma coisa importante. E já tem mais bárbaro querendo invadir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou... E até... É Bismarck então na era clássica. Era clássica, se eu não me engano, é a época que os romanos e os... Os gregos... São civilizações que todo mundo conhece. Antes disso era sumério, ou... Quem conhece sumérios? Estão atacando minhas fazendas. Eles sentiram o cheiro da refinaria de vinho lá da floresta deles e decidiram atacar. E queimar tudo. Fih da mãe. Eles vão... Nossa. Fiquei que eles iam pegar meus trabalhadores. Eu vou... Falando nisso, eu vou... Tirar meus trabalhadores daqui, né? Deixar a fazenda pela metade, né? E já tem mais bárbaro aqui de volta. Não faz mal. Meu pai jogou... Chegou a jogar Civilization. Ele jogou o do Xbox, que é o Civilization Revolution. E a tecnologia que ele mais gosta de fazer aqui... Pesquisar é a matemática. Porque ele libera catapulta. Quem não gosta de catapulta, né? É bem útil você investir em... Em exército no... Civilization Revolution. Porque... A guerra é... Sempre constante. Sempre constante. Eu acabei de inventar. Elizabeth, então, não era clássica. Oh! Os ingleses roubaram o meu... O meu... Sei lá de quem que é isso ali. Os bárbaros de todo mundo, já. Nossa, tá difícil esses... Tá, eu fiz merda. Estão atacando de muitos lados, tá? E eu fiz merda. E de repente, aparece um profeta. No meio da guerra, aparece um profeta ali no meio. Imagina a cena. Uma cidade tá sofrendo um ser, o qual aparece um profeta. Não, isso faz sentido. Isso faz sentido. Pode parar de imaginar. Mas eu só continue imaginando se você achou engraçado. Eu achei engraçado. Eu acho que ninguém fez religião ainda. Isso é muito bom. Quer dizer que tem uma escolha... Uma... Tem bastante escolha pra fazer. Então, aqui fundar uma religião. A França. Acho que é catolicismo. Isso. Isso. O França é catolicismo. Eu sei que o catolicismo não venera uma deusa dos festivais, mas... Esse é só o nome, tá? O símbolo você que escolhe aqui. E o nome dá pra você clicar aqui e você muda o nome. As religiões que tem no jogo é budismo, catolicismo, confucianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, ortodoxismo, protestantismo, xintoísmo, sim... Eu não sei pronunciar isso aqui. Acho que é cinquismo. É aqueles extremistas do hinduísmo, se não me engano. Taoísmo, tengrismo e zoroastrismo. Nossa. Eu vou incorporar bem o catolicismo medieval aqui porque é bom. Eu vou pegar aqui o dízimo. É dízimo mesmo, tá? E segue dízimo. Que aumenta a produção de ouro a cada quatro seguidores da religião. Esse aqui é o bônus pra quem tá fundando a religião. Esse aqui é o bônus que vai receber as cidades que estão seguindo. Pode ser cidade de outro país. Se outros países vão seguir religiões. Porque só pode ser... É a metade das civilizações que... Só a metade das civilizações que tem podem fundar religiões. Então metade delas vão seguir religiões que outros fizeram. Ou não vão seguir nenhuma. Aqui eu vou pegar... Catedra... Monastério, isso. Monastério porque... É o bônus vem de vinho e incenso. E o que que é? Eles prezam vinho e incenso. Prezam. É um catolicismo fundado. Catolicismo fundado. E eu tô em pleno 1280 a.C. Tá? Isso é uma grande conquista. Prever o futuro. Eu acho que o catolicismo foi fundado oficialmente no ano 30. Eu não tava lá. Então terminada é a matemática. E eu vou pegar... Eu vou pegar a cavalaria, mas não tem cavalo nenhum ali perto. Isso é um fim do mundo, maldito. Não tem cavalo. Navegação também não vale a pena porque aqui também não tem mar. Eu vou atacar esses bárbaros. Isso valeu a pena. Só que eu vou pegar a cavalaria mesmo. Não. Eu preciso terminar essa aqui. Eu vou pegar a olaria. A olaria permite que eu faça muro na cidade. Tudo bem que eu não vou fazer muro porque... Eu não vou entrar em guerra tão cedo. Nossa, começaram a falar todo mundo junto. Até eu. Terminaram Parthenon. E ela, minha conselheira econômica, quer que eu funde uma cidade. Ah! Pra consultar os conselheiros, essa é a primeira opção aqui. Você pode vir aqui ver o conselho deles. Essa aqui é econômica. Esse aqui é o militar. Esse aqui é o científico. E essa é a de coisa exterior. Diplomática. Agora eu vou fazer a guilda dos escritores. Porque... Porque sim. Porque é. Se você joga com a França também e tem mais cidades, não faça as maravilhas nas outras cidades. Faz tudo na capital porque o bônus é maior. É tipo você jogar Skyrim e pegar um Kajit pra ser mágo. Você estaria interessado em um acordo de trade com a Inglaterra? E a Inglaterra também quer meu vinho. Todo mundo vai querer meu vinho já já. Vai ver. Eu vou vender. Porque... Certamente. Só precisa de um pra gerar felicidade. Eu tenho três. Quer dizer, agora eu não tenho mais nenhum, né? Porque o outro tá meio feito. Veja só. Meia fazenda. Meia fazenda igual a nada nesse jogo. Era Dourada. Era Dourada, resumindo em uma frase, dobra tudo. Não. Pra ser mais exato, ela faz que todo pedacinho de chão que você tiver produza um de dinheiro. Aumenta a produção e a cultura. Isso é uma Era Dourada. Tem também uma outra versão, assim, dizendo, da Era Dourada, que é o Dia do Rei. Cada cidade, quando ela atinge um certo potencial, ela pede um recurso. Se você conseguir fornecer esse recurso, seja comprando de outro país ou já querendo por território, eles entram no Dia do Rei. No caso aqui, Paris tá pedindo pérola. Se eu conseguir pérola, eles entram no Dia do Rei. Mas eu acho que não tem ninguém com pérola. Vale a pena ir atrás. Deixa eu ver. Terminaram ali. Deixa eu ver se tem alguém aqui com... Não. Não tem ninguém. Tem... Ostra. Ostra? Pérola. Aqui tem uma útil. Construção. Construção eu gosto. Não pela parte de construção, mas porque tem esse arqueiro composto, que é um arqueiro só que melhor. Porque o arco desses arqueiros é meio duro. Do arqueiro composto, ele puxa, vai mais pra trás. A madeira dobra. Não sei se é de madeira, mas é melhor. Ó, note que quando eles atiram o arco, não vai muito pra trás. E os arqueiros que eu vou ver depois, vai. Também libera o Coliseu. O Coliseu gera felicidade. É bom pra gerar felicidade. Vem a serralheria também, que faz as florestas serem mais úteis. A única coisa que eu não uso é o Exército de Terracor. Então saiu aqui mais uma lista. É outra que é pelo tanto de comida. Foi a mesma que a primeira que saiu, se não me engano. E eu tô em primeiro ainda. Que bom. Vou começar a fazer o Épico Nacional. Deixa eu... Ó, não. Não, não, ainda não. Não, acabou de fazer a guerra dos escritores. E a vez tava gerando escritor, mas acabaram de fazer. E pra finalizar a árvore da tradição, pegar a Oligarquia. Fechou. Quando fecha a árvore de tradição, você ganha um aqueduto grátis. Ó, parece propaganda isso. Fecha a árvore de tradição e ganha um aqueduto grátis. Aqueduto é bom pra expandir a... Uuuuh! Expandir a população e... Nossa! Bastantes bárbaros apareceram. Acho que eu vou parar de explorar e vou voltar as minhas unidades pra lá. Pelo menos o guerreiro eu vou voltar. Tá falando isso onde é que tá? Aqui. Nossa, eu tirei os trabalhadores da cidade. Burrice, burrice. Achei que eram os arqueiros que eu tava atirando, não. Olha o nome das cidades. Utrecht. Rotterdam. Amsterdã. Como dá pra ver, os outros países já tem várias cidades. Eu só tenho uma. Porque eu gosto de... No começo do jogo, até a era medieval, eu me concentro em uma cidade só. Aí no... Na idade média, essa cidade já tá o suficiente evoluída pra eu poder começar a fazer outras cidades. Aí eu começo a fazer outras cidades. Aí eu arraso na cidade. É bom você mandar a embaixada pra eles antes, porque aí quando eles vão pedir pra você com a sua embaixada deles, eles oferecem mais dinheiro, às vezes. A Holanda era o país mais rico da Europa, eu acho que do mundo, talvez, na época lá de Napoleão. Napoleão? É. Não. Século XIX. Acho que ainda é. Deve ser. O país não empobrece tão fácil. Então, eu vou... Acho que já foi suficiente pra... Não, eu vou esperar terminar ali a construção. É terminar o vídeo agora, mas não. Tem que terminar quando termina ali de pesquisarem alguma coisa. Então é, acabaram aí a construção, só pra... Se você ver... Se você ver... O arqueiro novo é assim. E... Ou é... Então é, dê like no vídeo se você gostou, inscreva-se no canal e por favor, comente sugestões do que eu posso fazer, do que eu não estou fazendo, eu poderia fazer e dicas. Então é, muito obrigado por assistir. E aí, muito obrigado por assistir. E aí, muito obrigado. E aí, muito obrigado.